O Estrela Correia Nasceu Minha pensamento indicar Que mal ou bem fala-me a mim O Mourinho Minha Creteu O Estrela Correia Nasceu Minha pensamento indicar Que mal ou bem fala-me a mim O Mourinho Minha Creteu O Dormir e o Sonho Um Dia Mam O Mourinho Minha Creteu Nos é o Mourinho Minha Creteu O Mourinho Minha Creteu Amém. 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 Amém.